Aquelas emoções bonitas na minha cabeça Hoje me tiro sem ti, só penso em você Lembro aquele amor da noite que nos conhecemos Foi tão lindo amado até o amanhecer Sua voz macia me dizia coisa Eu guardo até hoje no fundo do meu coração Suas doces palavras, lindas com emoção Suas doces palavras, lindas com emoção Faz de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vou me entregar em seus braços, deixar me morrer Pela magia bonita que vem de você Faz de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vou me entregar em seus braços, deixar me morrer Pela magia bonita que vem de você Eu vou me entregar em seus braços, deixar me morrer Sua voz macia me dizia coisa Eu guardo até hoje no fundo do meu coração Suas doces palavras, lindas com emoção Suas doces palavras, lindas com emoção Faz de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vou me entregar em seus braços, deixar me morrer Pela magia bonita que vem de você Pela magia bonita que vem de você Faz de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vou me entregar em seus braços, deixar me morrer Pela magia bonita que vem de você